Qual que é a importância disso tudo aí para o nosso processo de inovação aberta? Essa diversidade, essa quantidade aí de empresas, principalmente que o Du falou, que eu acho que é um fator importante, que é que a grande maioria dessas startups estão vendendo B2B. Exato. E até complementando um pouquinho, Eduardo, o que você trouxe aqui para nós, antes de responder essa pergunta, Tiago, eu vou trazer algo que eu sempre achei... A palavra dos nossos patrocinadores. Eu sempre achei interessante um detalhe seguinte, quando a gente fala de startup, o que a gente pensa? Aplicativo. A gente pensa em aplicativo. E a maior parte das pessoas que possivelmente estão nos assistindo também pensa isso, porque é o mais óbvio. Isso. Mas existem um mundo de startups que não é tão evidente, que são startups que não trabalham muito forte com TI. Que a TI não é o principal, digamos assim. É, que tem que fazer o app. Exato. Não vai sair o app no final, não é o produto final. E eu vou fazer uma pergunta para você depois de responder isso aqui. Nesse assunto aqui. E também não está no protocolo, mas tudo bem. O protocolo foi. 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 Já leu a pauta, não adiantou de nada. Já virou um bate-papo, né? É. Então, assim, o que o Tiago comentou, né? Por que essa diversidade é tão importante? Nos processos de inovação aberta, nas consultorias e projetos que nós estamos desenvolvendo, muitas das empresas, elas querem startups que não necessariamente têm a ver com o seu core business. Por exemplo, às vezes uma de metal mecânica, que é uma startup, sei lá, de agro. Isso. Ou uma outra, uma grande empresa de químicos e materiais pode querer algo relativo à, não sei, saúde. Então, os nichos são diversos e as empresas também têm interesses diversos, porque muitas empresas, inclusive, têm modelos de negócios mais antigos e sabem que aquele modelo já não está mais com uma sustentabilidade muito grande, não tem um longo tempo de vida mais. Se a BIC fizesse só caneta BIC, a coisa ia ficar difícil, né? Está aí um exemplo. Então, as grandes empresas, elas estão começando a se remodelar, estão começando a pensar diferente. O famoso fora da caixa, né? E, com certeza, esse tipo de trabalho de inovação aberta é muito democrático e pode trazer e agregar vários tipos de setores, como o Eduardo falou. E, realmente, aqui na nossa região, o forte é agro, né? E o nosso país, ele é forte em agro. Então, tem muito potencial aí.